O nosso primeiro convidado desse painel dispensa mais apresentações é o Luiz Eduardo Falco, presidente do grupo Oi Telemar. Falco, por favor. Bom dia. Boa tarde, quase. Bom dia. Bom, o João está aí a postos na tua apresentação? Imagino que sim. Bom, então eu vou falar um pouquinho de mídia e conteúdo, assim que ela aparecer aí. E queria fazer algumas introduções. No ano passado, a gente veio aqui e falou sobre serviços, quanto era importante o assunto serviços em cima de rede. Deu um exemplo do 190 que a gente fez lá no Rio de Janeiro, onde com um pouquinho de inteligência a gente entendia de onde vinha a ligação e onde é que estava acontecendo o ato. E se chamavam do leme, dizendo que estavam assaltando no recreio, para quem conhece a geografia. A gente achava que isso era trote, achava que era um bad call, tirava da frente. E se fosse uma chamada boa, do leme para o leme, do recreio para o recreio, a gente então posicionava o carro de rádio-patrulha mais próximo, através da tecnologia móvel, e mandava para lá. Isso teve resultados muito interessantes no Rio de Janeiro, violência é um problema importante nas cidades. E, obviamente, todos os outros estados do Brasil têm interesse, e temos agora já vários estados trabalhando no sentido de botar, então, serviços em cima de rede de telecomunicação, para resolver problemas do dia a dia. Esse ano a gente vem com uma pontinha na educação, e prometo que ano que vem, se a gente estiver aqui, a gente vem também com a saúde, só para resolver todos os problemas básicos do Brasil, para tentar ajudar, obviamente que nós não somos estados, mas a gente pode dar a nossa contribuição. Hoje, na educação, nós temos um problema de evasão escolar. Então, o governo, uma das pastas que mais gasta dinheiro dos governos estaduais, são educação, que é a coisa mais nobre que a gente pode fazer. E, nos governos estaduais, então, eles botam dinheiro, botam professor, botam aluno, e as responsabilidades não são muito claras. Então, nós estamos fazendo aqui no governo Pernambuco, já foi feito o deployment, e espero que ano que vem eu possa vir aqui e falar que todos os outros governos têm interesse, porque é uma coisa de interesse da sociedade, onde efetivamente se controla o boletim eletrônico, a gente sabe exatamente onde estão os professores, a gente sabe exatamente onde estão os alunos, e, quando o aluno não aparece lá, a gente manda um short message para o pai do aluno, que ele não está na escola, porque é responsável por aluno na escola, é o pai, não é o professor. Não, acho que pode ser aqui. E assim sucessivamente. Eu estou dando esses exemplos, porque a gente fica vendo muitas palestras muito interessantes. Muitas palestras muito interessantes, e a gente precisa tentar tangibilizar e botar isso um pouco na prática, na prática do dia a dia, por isso que eu estou dando esses exemplos. E eu acho que, às vezes, a gente se perde um pouquinho nas nossas divagações de como é que a gente tem que fazer os modelos para que fluam, e, na verdade, os modelos têm que fluir para atender a sociedade de maneira simples como essas que nós estamos falando. Então, eu vou dar alguns exemplos da cadeia de valor, como é que era. E agora eu vou precisar da sua ajuda mesmo, porque agora não veio aqui. Você está indo? Está pilotando aí? Está. Bom, então, olha aqui. Nós temos aqui um exemplo... Não, volta uma, por favor. Nós temos aqui da cadeia de valor, como é que era a cadeia de valor, que eu já refuto como, talvez, uma visão não tão completa quando a gente começa a botar serviços de rede em cima. Quando a gente fala em conteúdo, a gente está falando o seguinte, que, antigamente, tínhamos produtor, programador, empacotador, distribuidor, tínhamos... não, volta, volta, volta. Tinha o conteúdo e tinha o usuário. Os produtores eram poucos, programadores poucos, pacotadores poucos, os atributos eram poucos canais, era uma tela grande, normalmente, dramaturgia, esporte, jornalismo, show, e usuários eram muitos. Isso foi muito importante para o Brasil. O Brasil tem uma coisa muito importante com isso. Por exemplo, a gente fala português no Brasil inteiro. Isso é sucesso da radiodifusão no Brasil. Se vocês acham isso uma coisa óbvia, vão para a África, vocês vão descobrir que lá eles falam 11 línguas, e aqui a gente só fala uma. Então, isso foi muito importante para o Brasil, mas já foi. O segundo modelo, que entra na TV por assinatura, não muda muito na parte de produtor e programador, nem na parte de empacotador, mas, na parte do conteúdo, a previsão é que fosse para muitas pessoas e muitos canais, também na telona e também seguindo aí dramaturgia, esporte, jornalismo e show. Não pode ser para muito, acabou ficando para poucos, porque entrou no problema de investimento de infraestrutura, e isso é um jogo que, em um país com distribuição de renda do jeito que a gente tem, ele é muito complicado. Você tem que usar muito serviço sobre a mesma infraestrutura, não dá para ficar construindo infraestruturas. E o próximo jogo, que eu entendo que esse sim é um jogo mais poderoso, que é o de redes digitais, fixas e móveis, produtor, programador, é uma coisa que o mercado tem que ajustar, e o conteúdo, no conteúdo o canal não é relevante. Se o serviço é de dramaturgia, se é de esporte, se é de jornalismo, se é um serviço de polícia, se é um serviço de Estado, isso realmente é bastante irrelevante, o canal não é relevante, os formatos são qualquer um, e a diversidade e a interatividade é o que vai, efetivamente, fazer o jogo daqui para frente. Como é que isso acontece? Onde não tem regulação, por exemplo, no mundo móvel, a vida continua. Já temos TV no telefone móvel, já pode trabalhar com música, interatividade, já fizemos brincadeira com a televisão aberta, através do Big Brother, os jogos têm um papel importante. Então, o mundo sem regulação, a vida anda. E a gente vai criando valor. Assim como o mercado vai andando, a gente vai criando valor. Então, por exemplo, a criação de valor é natural. Quando você olha uma internet feita para trabalhar com mobile marketing, você vê que ela tem espaço para propaganda, espaço para serviço, tudo muito simples e tudo muito fácil, de forma que você vai provendo experiências onde o consumidor tem interesse, tem valor. Então, não regulou, vai criando valor imediatamente. E as tecnologias, elas vão ajudando, né? Por exemplo, todo mundo sabe que tecnologias de banda, e eu ouvi várias vezes aqui hoje, são importantes. Hoje, o engenharia já está cheio de novidades quentíssimas para você, estudante. E antes de mais nada... Hoje, em 11 segundos, com a tecnologia, por exemplo, 3G, é claro que isso estimula o mercado. A experiência é muito boa, vai acontecendo. Não é à toa que todo mundo que veio aqui falou que o consumo de banda vai aumentar, e vai mesmo, porque esse estímulo, essa excitação de mercado que anda acontecendo, traz para o consumidor mais vontade de consumir e mais vontade de navegar. Isso pode ser um problema, porque quando ele entra na web, ele, então, tem uma visão do mundo grátis. A web, tudo é grátis, tudo é possível, tudo pode, tudo não pode. Ele vai brigar bastante com o WAP da telefonia móvel, onde o WAP, vocês entendam que é por onde passa o billing, por onde a criação de valor pode ser capturada para os investimentos continuarem. Então, essa briga vai acontecer, é uma briga positiva. Mas tem como a gente se segurar, né? Quer dizer, sempre que você facilita para o consumidor, você se segura. Então, você pega um portal de WAP, que era um portal que esse da esquerda mais confuso, e cria um portal que esse mais da direita, e facilita o acesso aos conteúdos, melhor a experiência de navegação, e o consumidor volta para a parte, vamos dizer, paga, e volta porque você está provendo facilidades de acesso para ele. E ainda te permite explorar toda a parte de mobile marketing. E aí a gente vai vendo as coisas acontecer sem regulação, né? Hoje, quando a gente olha uma TV móvel, que é o mundo sem regulação, você vê aparelhos, já não é mais um problema, devices já temos todos. E na parte de canais, apesar da gente ter uma limitada quantidade de canais ainda, vocês já veem que o interesse do cliente é bastante diferente. A gente vê lá, na parte de cartoon, 14%, na parte de dramaturgia para celular, que não tem nada a ver com a dramaturgia para TV aberta, 36%. Isso é o público jovem dizendo para nós que eles é que estão mandando nesse espetáculo. Então, ontem eu tive o prazer de jantar com o deputado Bittar, deputado Semeghini, com as respectivas esposas, com a Aulete, e com a filhinha do Bittar, que é a Júlia, de 5 anos. E quero dizer o seguinte, a opinião mais importante da mesa é da Júlia, porque, apesar de ter um monte de craques de telecom, o craque de consumo de serviço era ela. Então, é isso que eles estão dizendo para nós. Olha aqui, nós temos disposição de consumo, nós queremos consumir, nos facilitem para a gente consumir. E é isso que a gente tem que encurtar. E aí começa a criar modelos de negócios interessantes, como loja de música, onde você compra no celular, recebe na web, compra na web, recebe no celular, e assim sucessivamente, vai abrindo várias oportunidades. E o que acontece? O consumidor vai atrás, e o consumidor vai, então, experimentando esse tipo de compra de um lado, compra do outro, recebe de um jeito, recebe do outro. E isso é um círculo virtuoso crescendo. Enquanto isso, isso não pode acontecer nas redes fixas ainda. O que é uma pena para um Brasil que tem tão pouca infraestrutura, tão pouca dificuldade de acesso capital, tão pouca facilidade de investimento. Apesar de todo mundo falar que agora é bom investir no Brasil, o Brasil está tão atrasado com isso. Então, hoje, as redes fixas, diferente das redes celulares, que não tem nenhuma regulação, as redes fixas são altamente reguladas por questões do passado, até importantes, mas que não fazem mais sentido. Então, hoje, tem bastante coisa em discussão, um dos artigos fortes é o partido, o projeto de lei 29, mas hoje o que a gente vê, por exemplo, são coisas esquisitas, do tipo, olha, nós compramos a Way TV e demoramos quase dois anos para aprovar essa compra. E está aí, trabalhando no mercado, sem causar problema para ninguém, trazendo uma competência que a companhia não tinha, trabalhando no mundo de interatividade, criando produtos novos, diferente do que as empresas de TV a cabo se propuseram até agora, mas demoram quase dois anos para poder fazer isso. Hoje a gente tem quase que uma simetria pró-elite, o que é uma coisa que para o Brasil talvez não faça muito sentido. As regulações de hoje permitem que a TV paga, sem restrição, possa fazer distribuição de conteúdo. E, por outro lado, elas podem usar o mercado de telefonia e dados de banda larga. Resultado, oferta muito bem feita, muito eficiente, oferta de combos para o mercado de alto valor. Só atinge esse mercado e só vai atingir esse mercado, porque tem um problema de infraestrutura. Enquanto isso, as limitações na rede de telefonia fixa são imperiosas, ou seja, as telefonias fixas têm restrição de distribuição de conteúdo, têm barreiras para trabalhar no mercado de TV por assinatura. Se, por um lado, a gente pode resolver o problema de saúde, problema de educação, problema de segurança, a gente não pode trabalhar com a parte visual, porque a gente não pode chegar com nada visual para os mercados de massa, o que não faz nenhum sentido, quer dizer, o problema é o mesmo e o cliente é o mesmo. Qual é o resultado? Dificuldade para a gente trabalhar nos mercados de alto valor com coisas iguais, ou, eventualmente, com coisas diferentes, que sempre foi a nossa proposta. Obrigações fortes de baixo valor. Mercado limitado de produtores, ou seja, a gente não deixa fluir a multidiversidade de coisas criativas que o Brasil tem e baixa penetração de TV por assinatura. Essa é uma simetria pro elite, já deixou o campo da racionalidade. Acho que não faz mais sentido a gente, no Brasil de hoje, estar limitado a esse tipo de regra. Acho que as tecnologias estão aí, as mobilidades estão provando que existem, nós trabalhamos no braço da mobilidade, mas estamos deixando uma infraestrutura que está plantada no Brasil, que com certeza não consegue ser replicada de uma forma eficiente, de prestar serviço. Apesar de termos eficiência em serviço de governo, temos dificuldade de ter eficiência em serviço de massa. Então, para concluir, o que nós precisamos? Fazer um esforço coletivo para sair rapidamente dos mundos da restrição. O mundo da restrição não existe, o que existe é o mundo do investimento. Por isso que eu sempre defendo a associação das empresas que investem e a associação das empresas que não investem. As empresas que investem não têm que ter restrição. E para ter uma era de uma riqueza cultural, se acelere com muito mais criação e comunicação compartilhada. E aí, para onde todo mundo já conhece, ou seja, as pessoas saírem desse tipo de modelo e passar para esse tipo de modelo, onde tudo pode em tudo, como efetivamente a gente faz no serviço de governo. Quando a gente fala no quadro pro play, que todo mundo está falando, eu queria dizer para vocês que isso é simplesmente só o primeiro passo. O quadro pro play é só o primeiro passo. O que nós estamos vendo realmente é a multiplicidade de pessoas e serviços com dados, voz, audiovisual, qualquer que seja o tipo de serviço, em todas as redes, em todas as horas. O Brasil está pronto para isso, a tecnologia está disponível para isso. Então, com isso, eu queria dizer muito obrigado. 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 Obrigado.